O PL-111 foi aprovado hoje por unanimidade e ele estabelece como amostra grátis aqueles empréstimos consignados que foram depositados indevidamente na conta do consumidor. Ou seja, o consumidor vai verificar, na verdade, o seu extrato bancário e quando ele percebe que existe um desconto indevido na sua conta, ele vai perceber que é um empréstimo consignado sem a sua autorização. Diante disso, nós fizemos essa lei, aprovamos por unanimidade e o banco ou correspondente bancário que fizer qualquer tipo de depósito irregular, qualquer tipo de transferência que se ligue ao empréstimo consignado depositado na conta do consumidor, isso virá agora como amostra grátis, ou seja, ficará para o consumidor esse valor. E qual que é o objetivo disso tudo? O nosso objetivo é frear esse tipo de prática abusiva que está acontecendo aqui no município de Griscilma. Quando atuamos na área de defesa do consumidor, atuamos forte nesse assunto, nesse aspecto, e a gente percebeu que números aposentados, mais de milhares de aposentados, sofrem com esse prejuízo, sofrem com esse depósito irregular nas suas contas. Então, para a gente travar esse tipo de empréstimo indevido, nós fizemos a publicação dessa lei e, graças a Deus, foi aprovado por unanimidade.